Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar a minha pata de tartaruga, olha, uma suculenta lindíssima. E a minha tá bem grandinha, gracinha. A reprodução dela se dá através da folha aqui. Olha os filhotinhos. Bonitinho, né? Uma gracinha. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil de cuidar, não. Costuma sair umas mudinhas onde tá esse negócio parecendo um pelinho, ó. Mas ela é bem bonitinha. Linda, linda. A minha é meia sombra. Na parte da manhã, ó, ela toma um solzinho. De tarde aqui não vem sol. Muito linda. E aqui tem outras suculentas também, ó. Essa aqui é a diógenes. Muito chata. Difícil cultivo. Vou replantei essas mudinhas aqui, ó. Essa aqui também é bem chatinha. O cultivo também é difícil. Só que eu esqueci o nome. Mas agora eu acho que eu acertei o modo de cultivar, que eu tô com bastante, olha. Essa aqui tá bem bonita. Olha. Essa aqui tá lindíssima. Muito fofa, né? Olha. Parece um ouriço do mar. Essa aqui são todas da meia sombra. Aqui de manhã bate sol, de tarde vem a sombra. Mais filhotinhas dela. Isso aqui eu tô louca pra me ver a florzinha. Porque ela é bem diferenciada, né? Olha só. A cor dela. Essa é a cor dela mesmo. Ela não tá morta, gente. Bem diferente. Também acho bem linda essa aqui, ó. Mas não sei o nome. Tenho muitas mudinhas. Orelha... Colher de cobre. Outra diógenes aqui, ó. Rosa do deserto. Que é o cacto amendoim. Rabo de... Gato, eu acho. Ou macaco. Não, acho que é de macaco. O de gato é aquele lá. Muita suculenta, gente, ó. Uma bancada só de suculentas. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi rapidinho. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Deixa um like pra mim, um comentário. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.